Abertura O Recife, os pais jovem Eles têm escolas de samba Lambadas e lambadinhas Nós temos bandas infernais Latadas e latadinhas Em perrões e pisadelas Divirta-se cada um Até ao ano 2000 Abertando bem com elas O carnaval na noiteira E até mesmo no sobrum é melhor Que no Brasil Em perrões e pisadelas Divirta-se cada um Até ao ano 2000 Abertando bem com elas O carnaval na noiteira E até mesmo no sobrum é melhor Que no Brasil Os sabitas no rio Os sabitas no rio Em São Paulo os cações Papo secos na Bahia E no Recife Os pais jovens Eles têm escolas de samba Lambadas e lambadinhas Nós temos bandas infernais Nós temos bandas infernais Latadas e latadinhas Em perrões e pisadelas Divirta-se cada um Até ao ano 2000 Abertando bem com elas O carnaval na noiteira E até mesmo no sobrum é melhor Que no Brasil Em perrões e pisadelas Divirta-se cada um Até ao ano 2000 Abertando bem com elas O carnaval na noiteira E até mesmo no sobrum é melhor Que no Brasil Em perrões e pisadelas Divirta-se cada um Até ao ano 2000 Abertando bem com elas O carnaval na noiteira E até mesmo no sobrum é melhor Que no Brasil Em perrões e pisadelas Divirta-se cada um Até ao ano 2000 Abertando bem com elas O carnaval na noiteira E até mesmo no sobrum é melhor Que no Brasil E até mesmo no sobrum é melhor Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar Arrepia em te faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdiz e nascer Tens o blog do carnaval